Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vou falar um pouco do livro Ervas e Benzimentos, que você vai abordar diversas questões na sua leitura, como corpo humano, chacras, cristais, banhos de ervas, o poder do som. Eu ensino a fazer preparos com ervas, como escaldapés, infusões, macerações e diversos assuntos como banhos. Você vai entender melhor sobre os banhos, quais aqueles banhos que você pode tomar de cabeça, do pescoço, o que é uma erva fria, o que é uma erva quente, equilibradora, o banho de descarrego. Falo também dos incensos, batifolhas, sacudimentos, ervas dos orixás, os elementos e elementais, aromaterapia, plantas medicinais, você vai entender os efeitos benéficos de cada chá para que serve, os benzimentos e orações. E você pode também acessar tudo isso com os cursos que eu gravei, que é o poder das ervas, banhos e rituais e o poder do benzimento. Aproveito e vou deixar aqui abaixo o link que você acessa o conteúdo e até nosso próximo vídeo.